A vitória contra o Ipiranga consolidou a campanha de vocês, ainda falta um pedacinho só para definir, segunda ou terceira posição, e agora tem nova decisão de Tombos. A ideia é ir para Tombos para carimbar esse segundo lugar, que só depende de vocês, não depende de ninguém. Vencendo está carimbado o segundo lugar. Ou só o fato da classificação está bom para vocês? Não, acho que classificar é o objetivo. Primeiro, o que a gente vai classificar, como uma possibilidade de a gente conseguir até a primeira colocação, pelo Alcaraz jogar fora de casa com o Alcarazes, a gente, acho que o mesmo sentimento custou todos os três pontos. Acho que a classificação é válida, o PS4 vai com três rodadas, mas a gente sempre vai buscando o nosso melhor. E a gente sabe que aí tem que melhorar um pouco mais para chegar bem no acesso. Então, a gente vai focar nesse jogo contra o Tombos, para poder vencer e tentar a primeira colocação. Mentira, no decorrer da competição, o Botafogo perdeu o Thiogo, que era o meio de criação, o cara que dá um descompasso, e o Everton Santos, desde então, vem jogando como titulado. O que mudou para você, atacar esse jogo com o Thiogo ou jogar com o Everton, aquela questão de criação do jogado, finalização das jogadas? Ah, mudou um pouco a cara triste, cada um tem o seu jeito de jogar. O Thiogo é aquele tipo de 10, que é aquele meio mais clássico de cadenciar o jogo. A gente sabe que o Everton é mais atacante do que meio, então ele está tentando se sair bem ali, e está até se saindo mesmo na posição. Então, a gente vai se adaptando de acordo com os treinamentos, com o companheiro, a gente sabe da qualidade dos dois, então a gente tenta também ajudar ele, dessa forma, se adaptando com o mundo a isso. Jogar com essa linha, quase uma linha de quatro placantes, que vocês estão jogando, dá até uma aumentadinha na responsabilidade dos beirados, porque se a criação não vem por dentro, ela tem que acontecer com a jogada de passagem, as dobras, com a passagem do lateral, etc. E fica mais a cara de vocês, pelos lados, fazer essa armação. E jogar fora de casa desse jeito, é uma exposição maior, é uma responsabilidade maior? Ou, de repente, o professor, quando é, pode pensar em outra forma de jogar? Ah, acho que todo jogo é responsabilidade. Acho que o time da gente, da mesma forma que joga em casa, joga fora de casa também. A gente sempre com o objetivo de vencer os jogos e atacar da forma que a gente sempre ataca. O nosso contra-ataque é bem rápido, um ataque bem forte, então a gente faz isso constantemente, tanto dentro como fora de casa. Mas o professor sabe como o time do Torbenço joga, eu acho que ele vai aproveitar bem o Heitor essa semana para trabalhar isso, para corrigir os riscos que a gente teve. E para o jogo, eu tenho certeza que ele vai com a melhor formação. E o Endinho, os times do lado do lado estão praticamente definidos. O Botafogo já tem estudado para saber quem ele enfrenta na próxima fase. Você, como jogador, prefere enfrentar um time de massa, como o Santa Cruz, ou um time com menos expressão no cenário nacional, como o Atlético Acriano, por exemplo? Ah, cara, é muito relativo isso aí. Acho que é complicado escolher o adversário. Quem quer subir, não tem que escolher. Eu acho que a gente tem que enfrentar o adversário que vier. Claro que o Santa Cruz é uma equipe forte, que tem uma torcida muito grande, que influencia bastante. E assim mesmo também é motivante. Uma torcida dessa com o Atlético Acriano. O Atlético Acriano tem pelo conjunto. É um conjunto já bastante tempo junto ali, é um time bem certinho, bem compacto. Então a gente tem o bom e o ruim de tudo isso. Então a gente tenta ver e analisar cada time que a gente possa enfrentar. Mas escolher jamais do que vier a gente vai enfrentar com toda a força nossa aqui do Botafogo. Pimentinho, eu tenho uma curiosidade particular, e ela também é uma curiosidade comum, do torcedor. Existe essa coisa de escolher o adversário durante o jogo? Por exemplo, vocês estão sabendo de um resultado que dá um cruzamento tal. E de repente ali no campo, se vocês ganharem, vocês pegam um outro no cruzamento. Ou se empatarem, pegam outro. Ou se perderem, pegam outro. Isso existe no futebol? Eu acho que muitas das vezes existe quando a outra equipe é mais fraca, quando o elenco que é muito mais inferior que o outro vai escolher o adversário para enfrentar. Não é o caso da nossa equipe. Nossa equipe está bem ali, pode enfrentar qualquer time igual para a competição, como vem enfrentando o tempo todo. Então eu acho que em algumas competições isso existe. Até pelo fato de, como eu falei, de ter times de menor expressão. Mas da nossa parte não vai ter. Por dois fatos. Por nosso time. Bater de frente com qualquer time, pelo elenco que a gente tem, e pelos horários que vão ser os jogos. Não vai ter como a gente saber quem a gente vai pegar ou não pegar. Então isso não vai existir para a gente. E nunca existiu, para falar a verdade, aqui dentro do Botafogo. Mas já vai batendo aquele friozinho na barriga de saber que o momento de decisão já está bem próximo, tá? Daqui a 15 dias, por exemplo, vocês já vão saber se o desfecho será positivo ou não? Com certeza, eu acho que o frio na barriga vai batendo. Acho que quem joga o futebol e não sente isso, acho que não tem que estar jogando. Eu acho que isso é... Mesmo quem já ganhou tudo no futebol, sabe que quando chega esse momento é diferente. Então a gente está assim na expectativa, a gente está indo passo a passo. Porque ainda tem um jogo contra o Tom Benz, que é um jogo difícil também para a gente. A gente quer ganhar o jogo, então a gente vai indo de passo a passo. Mas eu tenho certeza que quando chega esse momento aí vai ser muito feliz para o Botafogo e para todos nós. Para finalizar da minha parte, não é escolher adversário, não é isso. O tom da pergunta é o seguinte. É melhor jogar contra um time bom numa decisão que joga e deixa jogar? Ou é melhor jogar contra um time um pouco mais limitado que procura se defender, atrapalhar, truncar o jogo, catimbar? Enfim, é melhor pegar um bom ou é melhor pegar um mais ou menos? Não, eu acho que da forma que está essa competição tão nivelada, eu acho que todos os times é bom. Tirando pelo atleta do meu criano que veio ali liderando agora a parte do outro grupo lá, do grupo A toda. E agora chegou, deu uma caída, mas vinha liderando, tinha um time bom. E assim, acho que todo time é bom, que vem para disputar o acesso. Então é bom jogar contra um time bom. Eu acho que isso é importante até para a gente saber a força do time que a gente tem, do elenco, e o time que deixa jogar como você falou e o time que joga. Então isso é importante para nossa equipe também.